Fala galera, beleza? E aí gente, beleza? Meu amigo Felipe Henrique de novo, Calvão é? Essa semana, vou fazer uma mistura, como eu falei na semana passada, vou misturar Nakhla, Manga e Mizumetra, que é como se fosse água, mistura com Poo, vai dentro do Poo. Então, eu estou falando, eu caí no Heart of Lion, no Rose, Alien e 3 Cocobisps. Então galera, princípio, esse fone, pelo cheiro dele, eu já não fiz ele puro, ele fazer review dele puro, mas não ia ter condição não, o cheiro dele é muito estranho, lembra muito pouco Manga, eu não achei muito longe de Manga. E ia ser complicado, porque a gente nem sempre tem que fazer review do que a gente gosta, tem que fazer as coisas para a gente considerar não comprado aí. Eu acho muito artificial o gosto dessa manga, misturado com um gosto estranho, não sei nem como descrever. Diz que a gente colocou um chiclete de manga na boca para ver se melhora o gosto. E aí não está adiantando nada, então está meio estranho. Deixa eu ver esse aí. Fumaça é boa, boa quantidade de fumaça, ela não é por densa, não é nada, é por nada. Um pouquinho da menta também ajuda a produzir um pouco mais de fumaça. Cara... É estranho... Está com gosto de manga podre, quando ela passa do ponto, sabe? Quando ela está meio muito vermelhando, chega até a ficar roxo, sei lá. Porque ela está muito mole. Eu acho que ela já está... Manga com... Manga com... Não está verde ainda. Porque ela está meio... Manga verde, você acha? Manga verde. Sabe quando as pessoas falam? É verdade, velho. É então. Eu falei errado. Mas a manga tá bem. Lógico que a grônoma aqui vou discutir pro cara. É, a manga quando ela tá bem verde, ela tem essa... Um negócio meio, digamos, marrento. É, meio marrento mesmo. Entendeu? Então não tá uma coisa muito agradável. Tipo, não dá pra fumar, eu já gosto de comer manga verde. Tipo, ela não é durinha, é melhor pra você cortar e tal. Tá, mas essa manga que eu tô falando tem uma manga bem verde mesmo. Tá, o negócio tá... Então a capinha não muda... A capinha é bem real. As mangas que aparecem aqui estão bem verdes. Então deve ser isso aí. Deve ser manga verde. O cheiro dela aparece muito. O gosto é igual ao cheiro. Só que não é um... É bem estranho. Traduz mesmo o cheiro. Só que não sei se pode dizer verde. É um gosto bem estranho. É... Bem... Bem... Bem marrenta mesmo. Se você for fumar sozinho, gente. Eu nem fumei sozinho esse fumo ainda. Tô com medo, vou experimentar outro dia. E... Eu não aconselho a compra já, desde o começo, se você quer só pra experimentar. Já compra... Já compra uma mesumente aí pra misturar junto. Que é meio estranho. Eu vou parar de falar um pouco do fumo agora. Vou falar do cocobiche. É... É... O acendimento dele dura mesmo... Demora mesmo tanto que o cuponara, mais ou menos. Como a aula já mostrou. Eu vou dar a minha opinião dele. Ele... Solta um cheiro muito forte na hora de acender. Quando você vai pegar o carbão. Quando vai virar, pelo menos, lá no fogareiro. Eu fiquei com cheiro de... De churrasco, de queimado. E... É... Forte o cheiro. Só que depois que tá completamente aceso, não dá cheiro nenhum. No fundo não dá nenhum sabor. Isso é um ponto bom. Mas eu achei ele muito grande. E meio difícil de controlar o calor. Como eu tô com 13 aqui. Eu nem vou usar abafador em nenhum momento. E com certeza o fumo vai queimar mais rápido que... Se eu estivesse usando três coconaras. A duração dele... Eu já usei várias vezes. Ele vai durar bem mais. Com meia hora de fumo aí. Como já falaram. Ele vai estar do tamanho do cocobara. O problema é o começo mesmo. Eu acho que... Por ele tá aceso muito embaixo. Não tem controle de calor muito bom. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele quase bate no... Costa. Coloca o abafador. Ele quase encosta na parte de cima. E... Também quando ele acende tudo. Você pode perceber que ele vai dar aquelas rachadas. Só que não vai atrapalhar nada. Ele não vai quebrar. Pelo menos comigo nunca quebrou. Só fica rachado mesmo. E um outro ponto negativo. Só que eu acho que é normal. É... Ele solta muita cinza. Não assim... Tipo... Vai soltar do nada. Mas quando... Ele tá acabando. Você vai mexer. Nossa senhora. Ele esfarela. Tudo cai. E vira... Enche o roche de cinza. Eu vou mostrar pra vocês aí perto do tamanho dele. Pega um coconut pra você comparar. Lado a lado. Ele é praticamente o dobro. Tríplo. Sei lá. Do tamanho do coconut. Se for comparar aqui ó. Parece que dá dois coconutas de altura. Então... Ele... É um pouco mais comprido. Tem a base menos larga. É a textura dele. Mais comprida. A textura dele é mais... Bem mais grossa. Parece que... Um bloco de concreto. Até se for ver. É bem grande. É isso aí. Não vou falar que é ruim no carvão. Porque... A usabilidade dele é ótima. Não combate normalmente. O único problema mesmo é o acendimento. Porque eu tenho certeza que o Cauê vai dar um jeito aí. Vai mudar alguma... Como o Ernesto comentou lá no grupo. Vai mudar alguma substância. É... Que ele acha que é alguma substância. Não sei. E... Vamos ver. Cada vez melhorar. O produto brasileiro. A gente... Brasileiro desiste né. Como eu falei no último review também. Na última dica. É... Vamos... Dar mais valor pro que a gente tem aqui no mercado do Brasil. O negócio é crescer. Mangueiras do Chaves. Eu vou pegar uma. Se a semana chega. Não chegou ainda. O Bambino. Não chegou a Thunder. Mas espero que essa semana chegue tudo certinho. E... Sobre uma visão geral assim do Arguilho. Quem não tiver muito conhecimento. Manda... É... E-mail pra gente. Que a gente vai responder todas as perguntas se tiver dúvida. É... É... Eu não vou ficar fazendo mais review maçante só falando sobre fumo. Igual hoje eu falei do fumo. Falei do carvão. Eu vou trazer sempre um assunto diferente em relacionado ao Arguilho. Não vou ficar dando muita nota. Falei o que tem que falar. Do fumo. O corte dele é normal da Nacqua. É... Duração. Vai durar uns 30, 40 minutos. Dá mais que um pouco o bicho. E... Resumindo. Não aconselha a compra do fumo. A não ser que você goste muito de manga verde. Se seja um índio. E... Sei lá. É isso aí galera. Até a próxima então. Até a próxima gente. Beleza. Abração. E até sábado que vem. Beleza. Valeu. Falou. Boa. Boa.